Vamos ao quadro Olho no Olho. Hoje, Roseval Ferreira fala sobre a temporada da simpatia em todos os municípios brasileiros. Fenômeno que surge de quatro em quatro anos. Que alegria! Se vocês ainda não perceberam algo magnífico, eu vou contar. Em curto espaço de tempo, surgiram em todas as cidades goianas um estilo de pessoa incrível, sempre sorridente, em alegria contagiante, oferecendo abraços generosos. Dizem o quanto você é importante e, como seus problemas, dizem respeito a elas também. É tão contagiante que outro dia, uma dessas chegou a dizer que minha voz, essa de taquara rachada que vos fala, era como um trinado dos anjos. Eu adorei, claro. Olho no olho, quem são essas pessoas? São todos candidatos a prefeito ou vereador. Nesse momento, somos lindos, não é mesmo? Mas não se iluda, depois da eleição, passa. Eu e você, vocês, estaremos aqui com saudades dos que nunca existiram. E só lembrando, né, Roosevelt, que é uma eleição muito importante, porque muitos prefeitos não conseguem fazer nada, não conseguem desenvolver seus projetos, porque tem parlamentares que pensam no próprio umbigo. Enquanto a gente vê parlamentares pensando nos seus interesses pessoais, os interesses da comunidade não serão discutidos. Então, quando for escolher o seu candidato, escolha alguém que tem serviços prestados. Não vote pela fama, pela popularidade, não vote ali porque a pessoa é famosinha de internet, porque isso aí não vai trazer resultados. História da pessoa é fundamental. Escolha a pessoa que tem serviços prestados à comunidade e não seja prometendo salvar o mundo. Porque a gente não precisa de salvador da pátria, a gente precisa de gente honesta que trabalhe pensando no cidadão.